Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com o professor Marcos Venele para fazermos uma tulipa branca com alguns detalhes bem bacana em vermelho. E o professor já vai começar através das folhas e depois subindo para a tulipa. Manda ver professor, está contigo agora. A gente já está ali com os riscos, o professor está usando um pouco de verde, ver se com sombra. Para poder fazer a parte mais escura ali das folhas. Um verde mais queimado. Olha que bacana, pessoal. As folhas bem alongadas ali na tulipa. A exemplo do que nós fizemos no outro vídeo, a pincelada não tem muito compromisso nesse momento. É só o compromisso mesmo de preenchimento ali da parte onde está o risco da folha. Agora, nesse momento, o professor já pegou ali um pouco de amarelo de cárimo com verde inglês. Já deu uma clareadinha ali no fundo. Olha que bacana, você já começa a ver a identidade ali das folhas. Agora, uma folhinha um pouco mais robusta ali. A outra já um pouco mais alongada. Isso é muito importante, tá, galera? Sempre diferenciar, não fazer as folhas assim, todas iguais, sincronizadas. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. A pintura tem que ser mais solta, assim como o professor está fazendo agora. Olha só, definições de luz e de sombra já no fundo ali das folhas. Fica bem mais fácil depois quando você vier com as luzes em definitivo. Bacana, hein, professor? Muito legal. Agora, olha que detalhe essa folha virada. Dá para ver ali no risco que é uma folha que tem uma curvatura ali na ponta. Aí o professor vai esticando ali, bem escuro na base também. Muito legal. Lembrando que esse fundo que vocês estão vendo aí, o professor já tinha deixado ele feito, tá? Nós não temos o passo a passo desse fundo, porém, porém, você pode acompanhar num vídeo que está aí no canal, o fundo de tela, como que nós fazemos. E aí você pode aplicar com os tons que você quiser, assim como o professor fez aqui. O passo a passo do fundo nós temos disponível aqui no canal também. Vai lá, professor. Investindo um pouco mais na curva, ó. A curvinha ali com a parte mais escura. Olha que legal, galera. Ali é verde, versi com sombra. Sombra natural. Agora, um pouquinho de sépia ali também. A oportunidade da gente ver o professor pintando. Agora vem a luz com branco, verde inglês e amarelo de cádimo. Olha o tobogã ali da folha, que bacana. Muito legal. Você já começa a ver da onde está incidindo a luz diretamente na folha. Olha a curva ali, galera. A parte de cima, uma pincelada bem fininha, deixando a parte de baixo escura, para dar o reflexo ali da dobra da folha. Investindo em luz ali na parte de cima. Agora, puxando mais na lateral também. Pincelada um pouco mais forte, um pouco mais robusta. E lembrando, hein? Essa mistura clara é o verde inglês, o amarelo de cádimo claro e um pouquinho de branco. Sempre lembrando um pouquinho de branco, para não ficar esbranquiçado. É mais amarelo e verde versi mesmo. Ou, perdão, verde inglês. Já falei verde versi no outro vídeo e não era. É verde inglês. Verde claro. Olha que bacana. Aquela folha que está mais no fundo, o professor não investe tanto ali em luminosidade. Porque é uma folha que está um pouco mais distante. Então, o professor deixa um pouquinho mais perdida lá no fundo. A luz mais forte aqui nas folhas à frente. Que é onde vai ter a maior atenção aí na hora de você acompanhar a obra. Olha que legal, galera. Olha o contraste dessas folhas com o fundo claro ali na parte inferior da tela. O professor deu uma limpadinha no pincel. Está fazendo ali um exercício ali para ver de onde ele vai puxar as sombras para depois vir trabalhando com a luz. Agora o professor está misturando ali o sombra natural com um pouquinho de branco. E ele vai começar a fazer a parte da sombra da tulipa. É uma tulipa branca, porém nós começamos ali pela parte de sombra. Sombra natural, galera, é uma tinta que é tipo um... Um cringipane, assim, mas mais puxado para o verde, enfim. Quando você mistura no branco, ele dá esse tom, assim, ó. É um branco sujo, digamos assim, quando você mistura com o branco. Olha que bacana. Definição ali das partes de sombra. Muito legal, né, galera? E vocês podem ver que o desenho da tulipa é de uma tulipa aberta, tá? Geralmente a gente vê muitos desenhos de tulipa por aí. Aquela tulipinha fechada, que nada. Tulipa aberta fica bem mais bacana. Dá um... Uma qualidade, assim, dá um diferencial na tela muito legal. Olha lá, galera, pincelada ali no formato até parecido com o que nós vimos no outro vídeo das rosas. As pétalas ali. Pra quê? Pra ela ficar um pouco mais harmônica ali na parte de cima, entendeu? Mais sombra. Então, vocês podem ver, a sombra tá na base e tá também nas pétalas lá do fundo, do lado de dentro. Olha que legal, galera. Você já começa a ver aí a formação da tulipa. Tudo bem que ela já tava arriscada, mas só nesse exercício de luz e de sombra, porque tem luz ali na parte que não está preenchida ainda, você começa a ver o formato ali da tulipa. Muito show, né? E detalhe, hein? É... Sem compromisso com as pinceladas. Só formato, espalhando bem a tinta na tela. Agora, o professor limpou o pincel, tá pegando o branco. E ele tá investindo ali no miolinho da tulipa. É um branco que ele tá sujo. Ele ainda tá com um pouquinho de sombra, mas bem pouco. Olha que tom legal, galera. O professor vai espalhando, espalhando, estressando a tinta ali na tela. E já dando o formato ali da luz. Muito legal, né? Ele revisitou ali a parte de sombra. Clagueou um pouco mais. É como se você fosse desenhando a tulipa novamente com luz e sombra. Lembrando que essas são as primeiras luzes, tá? São luzes orientadoras, digamos assim. Depois, o professor vai vir, de fato, com as luzes mais fortes ali e carregar um pouquinho mais na sombra. Muito legal, né, galera? Ele aproveita o risco e trabalha em cima do risco. E, ó, estressando bastante a tinta, deixando a tinta bem ralinha. E, como vocês podem ver, apesar de ser um profissional, sempre com muita calma. Muita calma. Sem preocupação com o término da tela, enfim. Mas, sim, com a qualidade dela. Eu sempre falei, sempre falo e sempre vou falar isso. Às vezes, a gente peca pela nossa ansiedade. Aquela coisa de querer ver a pétala feita. De querer ver o resultado final. A gente acaba atropelando um pouco o passo a passo da obra. E aí, infelizmente, a obra não fica tão legal. Olha aí, galera. Pelo vídeo aqui, eu tô olhando. Já tá ficando muito legal, hein? Que eu vejo ao vivo e olho também aqui pela câmera, tá? Olha a luz ali na ponta das pétalas. Então, vocês podem ver que, apesar das pinceladas estarem todas ali, né? Os contrastes de sombra e de luz, você ainda percebe o risco da tulipa ali na parte de baixo. Por quê? Porque a tinta tá bem ralinha. O professor, a preocupação dele ali mesmo é só deixar definidas as partes de luz e de sombra. Aí, você vai falar, ah, mas o professor começou escuro, depois passou branco por cima. Sim, galera. Porque é uma tulipa branca. Então, os contrastes ali, eles não podem ser muito agressivos. No começo, sim, pra ter a definição e depois vai clareando com o branco ali. Show, né? Agora o professor pegou um pouco do ocre, não, amarelo indiano, perdão. Com o branco. Olha só. A puxada. O formato da parte inferior da tulipa. Olha que bacana. Inferior não, perdão. Interno. Ali tem, na mistura, tem sombra com amarelo indiano. Olha que legal, galera. A gente começou com sombra misturado com um pouco ali de verde versi, né? Que era bem no início ali. Agora, depois o professor aplicou o branco e agora ele tá vindo novamente nas sombras ali com o amarelo indiano e o sombra e o sombra natural. Show de bola. Isso. Que espetáculo. Nós estamos nas primeiras luzes ainda, hein? Teve a definição, né? Orientadora ali. Olha a puxada do pincel para dar o formato ali na na pétala da tulipa, digamos assim. Olha que bacana, galera. bem suave, bem leve e investindo bastante em formato. E outra detalhe, o professor tá pintando sem referência. É que ele já pintou muitos hectares de tulipa, então não tem tanta necessidade de referência. Olha isso, galera. Que show. Que show. Muito legal. privilégio estar aqui, hein? Observando tudo isso e podendo compartilhar com vocês também. Lembrando que aqui o nosso intuito é levar vídeos com qualidade até vocês para que vocês possam ver o passo a passo de um pintor profissional em relação a esse tipo de composição. Enfim, já falei na outra aula Ah, mas por que não tem uma tela completa? porque o intuito não é esse. O intuito é mostrar o passo a passo para que você tenha uma referência para quando você for pintar você possa se inspirar e também tirar algumas dúvidas em relação ao formato, em relação à composição de luz, de sombra, enfim. Bom, o professor já deixou bem definido ali o que é luz e o que é sombra. E agora ele vai começar com as primeiras luzes e é o branco puro, galera. olha só, bem na pontinha que é onde a luz está batendo a luz está vindo aqui assim, ó, tá? Vou botar meu dedinho aqui, ó. Muito legal. Agora são pinceladas um pouco mais vigorosas, tá? Olha só como você observa as dobras ali da pétala só nessa composição de luz que o professor jogou. Olha que bacana, galera. Bem leve, a mão muito, muito leve. E sempre observando, revisitando as pinceladas no local certo. Que tulipa bacana. Bem diferente das tulipas fechadinhas que a gente costuma ver por aí, né? Muito show. Muito legal. E, ó, o professor deixa a mão leve e o pincel carregado de tinta. Então, quando ele puxa, o branco não desaparece. Olha que bacana. Show de bola, professor. Pinceladas de cima para baixo, de baixo para cima, todas acompanhando o formato inicial. feito ali pelo professor entre luz e som. Show de bola. E eu, como sempre, além de ficar narrando, fico aqui observando, viajando um pouquinho na composição. Olha só que destaque ali da luz com o fundo um pouco mais escuro lá na ponta. Muito legal. Nossa, tá ficando um espetáculo isso daí. Show de bola. Então, nós temos ali uma, duas, três, quatro, cinco, seis pétalas no total. Duas na parte de trás ali, uma pequenininha e três aqui na frente. A composição da tulipa. Eu fiz questão de colocar meu dedinho para poder mostrar para vocês aí na frente. Que legal. outra curva ali. Isso é muito importante, viu galera? É seguir a definição de luz e de sombra. Quer dizer, o professor pegou o desenho, fez primeiro as sombras iniciais ali, veio com o branco um pouco sujo, foi definindo tudo, deixou mais leve, depois aplicou sombra novamente, luz, e agora nas partes que ele acha que ele tem que voltar novamente com a sombra, ele só volta lá com sombra natural com um pouquinho de amarelo indiano e dá-lhe branco agora de novo, hein? Puxando com mais força, como é uma pintura molhado no molhado, quer dizer, o professor vai começar e terminar a tela numa única aula, ele tem que usar alguns recursos como carregar bastante o pincel de tinta, tá? E deixar um pouco de tinta sobrando na tela, porque senão ele não consegue cobrir de fato a parte clara que tem que ser coberta, porque o branco acaba fundindo na outra tinta e não fica legal. Então, esse é um recurso que o professor usa também, então, se você fosse pintar essa tela em duas etapas, você poderia usar pinceladas com um pouco menos de tinta se já estivesse seco no fundo. Olha que bacana, galera, muito show, né? O formato é tudo, agora o professor aplicou um pouco mais de amarelo indiano ali embaixo, o amarelo indiano é uma cor super transparente, né? Um amarelo bem transparente e ele ajuda a dar uma luminosidade ali de leve quando ele encontra com o branco também. Agora já um pouquinho mais, olha aí, show, hein, professor? Muito bonito, muito bacana. Agora o professor está pegando novamente o sombra, ele vai fazer ali o caule da tulipa. Você pode ver que o professor não veio retinho, ele deu movimento ali no caule, ó. Que legal. Um pouquinho de luz, bem delicado. E ele sobrepôs ali na parte que estava mais iluminada da folha. Você vê, né, pessoal, não precisa muito esforço para fazer uma bela composição, né? Só talento e técnica. Só isso está ótimo. O restante, né, professor, está tranquilo. Muito bacana. E agora, lá vem, vermelho com um pouquinho de laranja. Galera, essa é uma parte crítica, porque, olha só, se você puxar muito no vermelho aí, aí você deixa tudo muito poluído. Então, tem que ser só algumas pinceladas na ponta para dentro, acompanhando o formato da tulipa. Olha que bacana, galera. Olha que realce. Que coisa linda. Show de bola. Show de bola. E pode ver que elas não são sincronizadas. Tem ali algumas um pouco mais claras, outras um pouco mais escuras, onde está pegando a parte ali de sombra. Mas o formato é o mesmo, acompanhando a pincelada que o professor havia feito no início. Olha que legal, galera. Show, né? Por essa vocês não esperavam, né? Falar, ah, legal, está fazendo uma tulipa branca, mas olha os detalhes de vermelho. Vermelho e alaranjado, ou laranja, perdão. Show de bola. Muito legal. Olha que bacana, pessoal. Bem leve, bem sutil. Agora, da base para cima. Ali ele está investindo um pouco mais no vermelho com o laranja. Voltou a revisitar o vermelho, concluiu ali com o caule. Show de bola. Show de bola. Nossa, eu estou olhando aqui pela câmera, está um espetáculo, hein? Só que ao vivo é muito mais bonito também. Olha que interessante, ele jogou na sombra ali um pouco do vermelho. para dar um destaque naquela pétala que está virada no canto. Muito legal. Muito show de bola. O professor está misturando um pouquinho mais de laranja na parte clara. E, ó, vocês podem ver que o pincel que o professor está utilizando está com as cerdas bem juntinhas. E é um pincel que ele já utiliza há algum tempo. só lembrando que nós temos um vídeo aqui no canal que ensina a fazer a limpeza correta dos pincéis para que mesmo com o tempo eles continuem assim. Depois, se vocês tiverem interesse, pode dar uma pesquisada aí no nosso canal que o vídeo está lá. Agora o professor está espalhando um pouquinho ali, deixando as pinceladas um pouco mais evidentes ali em relação a a essas partes aí vermelhas. Show, hein, Marcos? Muito bonito. Deixa eu ver o professor de Marcos e o pessoal fala mas é é vermelho. Sim, é Marcos é vermelho. Ó, mais um ajudando um pouco mais o formato ali. Isso. Show, hein? Fala a verdade, hein, galera? Que coisa linda. Professor, lembrando aqui o nosso sinal quando chegar no final da composição, tá bom? Beleza, pessoal? Aqui a gente pôde ver um passo a passo. O professor está dando uma analisada de longe, está vendo se está tudo ok, se está do gosto dele e ficou. Galera, nós tivemos a oportunidade aqui de ver do zero como se faz uma tulipa mas não é uma tulipa comum é uma tulipa com pétalas abertas com bastante luminosidade e também com algumas nuances ali de vermelho e de laranja. Espero que a gente possa ter contribuído mais um pouco com informações para vocês. Continuem curtindo o nosso canal nos acompanhando aqui que sempre vai ter conteúdo com muito carinho. Muito obrigado, galera e até o próximo vídeo. Valeu!